Vamos passando na feira das árvores de Campina Grande, pessoal. A feira acontece toda quarta-feira aqui no Parque de Exposição, com o Carlos Pessoa Filho, no bairro do Ligeiro. E vamos ver como é que estão os preços hoje. Semana do Natal se aproximando aí. Hoje tem bastante peru na feira. E aí, primeira? Bom dia. Seu Del, como é que está? Tudo na paz, graças a Deus. Ah, quanta galinha, seu Del? 35 de hoje. 35. 5 quilos hoje, é 35 só. Olha aí, 5 quilos. Só não põe galinha quem não quer, porque preço aqui tem. Preço tem. É 35. Olha aí, gente. Primeira de luxo. A caipira, quantas vermelhas ela está escolhendo? 12. A caipira, quantas você deu? 12. Acho que bem boa ainda. A quanta caipira? 40 reais. 40 reais. 40 reais. E aquela, 3 por 50? 3 por 50. 50. 50. Dona Nenê. Bom dia. Tudo na paz, senhora? Obrigada. Graças a Deus. Mais um dia na luta, né? Com certeza. Olha aí, gente. E aqui o Paturi, 90 reais o casal, pessoal. 90 reais aí, o casal. Tem também a capoeira, né? É. A capoeira está a partir de quanto, seu Del? Isso aí está a partir de 30 reais. A partir de 30, né? 35, 40. Vai variando, né? É. Vai aumentando o peso? Até de 20 já tem. Até de 20 tem, né? É. É só chegar e escolher. Escolher e não errar o preço. Olha aí. Vai buscar a vaga, né? Daí o homem chegou lá. Aí tem pombo branco. 50 reais aqui, ó. Tem pombo? Tudo ali vazio. Aí, vim que é negão, mano. 50 pombo cada vez. 50 tá quanto aí? O pombo branco. Vou deixar o contato aqui do seu Del, pessoal. Interessados. Esse é qual, seu Del? 60 reais cada um. 60 reais cada um. Esse é o marreco pompom. Marreco pompom aí, ó. 60 reais a unidade. Obrigado, Sadeu. Obrigado, boa feira aí, viu? Valeu, obrigado aí. Nada. Bom dia, meu patrão. Diga, meu patrão. Como é que tá as coisas? Na paz de Deus. Graças a Deus. E esse peru? A quanto? 200. A 200. Quantos quilos tem um bichão? 6 quilos. 6 quilos, né? Olha aí. Ah, 200 reais aí. Obrigado, viu? Tá com galinha também, né? Ah, quanta aqui as galinhas? Ah, quanta? Aí tem 50, 45. Vai variando, né? 45 acima tem preço. É. É só chegar, escolher e vai pro preço, né? Vai pro preço, é. Olha aí. Toda quarta-feira tá... Vai 42 anos que eu ando nessa rua. Olha aí. 42 anos. Faz um bocadinho de dia, não faz? Faz um dia, faz. Faz muito tempo, viu? Faz muito tempo. E vende todo tipo de alvo? Vende. Vendê, pavão, pato, cansa, galinha, tudo pode ver. O que o caba quiser. Tudo é amigo, eu sei. Tudo é o ferro velho. Tem tempo rir, não. Tem tempo rir, não. Graças a Deus. O que aparecer, né? Graças a Deus. O que aparecer tá... Eu sou um caba que eu sei viver no mundo. Tudo no mundo eu compro, tudo no mundo eu vendo. Graças a Deus. E ganho o meu trocado, e escapo e vou levar na vida. Graças a Deus. Boa isso. Obrigado, viu? Valeu. Amém. Adeus, Mauro. Tudo bom, meu patrão? Olha aí, os peru aí. Tudo bom? Tudo bom. Tá feito em 90? Tá lá, não dá pra ser. Ah, quanto é o pato? Um pato é a 40 quanto, viu? Tá 40 reais, olha aí. E a pata é a 20. O macho é a 40. E a fêmea é a 20. E os peru? Os peru é a 250. Pois é, 250. 250. O bicho pesadão aí, ó. Tem 200. 150 aí, o casal. Primeiro, meu amigo. Olha aí. É a feira de negócio aí, pessoal. E a feira de Cariatá vai ser sábado, né? É sexta-feira. Sexta, né? Sexta. Vai ser sexta-feira por lá, mano? Sexta-feira. Se der certo, a gente aparece lá. Aparece aí, então. O carro tá por aí. Tá pegado por aí. E aí, primeiro, meu amigo? É, meu amigo. Valeu, obrigado, viu? Um bom Natal aí. Tudo de bom pra vocês aí. Amém. 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 E aí, primeira? Primeiro, meu patrão. Como é que tá as coisas? Tá bom. E os peruá como hoje? 250. Ah, 250. E esse galo bonito? 60. 60 reais. Olha aí. Tem que empurrar o barato. E aí, primeira? E vai variando, né? É só chegar e escolher aqui. Obrigado, boa feira aí, viu? Valeu, obrigadão. É isso aí, pessoal. Vamos cerrando aqui. Ei, após... Ei, após... Ei, após...